Sou Marcelo Zulfo, sou formado pela Polielétrica 1988 e segui uma carreira acadêmica, graças à própria escola, que me deu uma formação muito abrangente e muito sólida. Ao longo do meu processo de formação na graduação, mestrado e doutorado, eu tive excelentes oportunidades de contar com a supervisão de professores e colegas no Estado da arte da engenharia, então eu tenho muita convicção que a escola forma engenheiros classe mundial. Nesse momento que a humanidade vive, nunca precisamos tanto da engenharia, da engenharia na sociedade do conhecimento. E eu considero que essa escola está plenamente inserida nesse novo contexto. A participação na IP é muito importante, porque a IP, antes de mais nada, ela conseguiria as gerações da Poli. Nós temos turmas aqui, talvez o aluno mais antigo nosso, é da década de 30 ainda, sabe? Até os alunos formados no ano passado. Então, esse encontro de gerações, mostrando a nossa trajetória histórica, a nossa solidez e os nossos valores, a gente encontra aqui na IP. Então, é muito importante que a IP continue fazendo esse trabalho de unir as gerações que, na verdade, dão nome a essa escola. Obrigado.